Quem da solidão fez seu bem Vai terminar seu refém E a vida para também Não vai nem vem Virar uma certa paz Que não faz nem desfaz Tornando as coisas banais E o ser humano incapaz De prosseguir Sem ter pra onde ir Infelizmente eu nada fiz Não fui feliz nem infeliz Eu fui somente um aprendiz Daquilo que eu não quis Aprendiz de morrer Mas pra aprender a morrer Foi necessário viver E eu vivi Mas nunca descobri Se essa vida existe Ou se essa gente é quem insiste Em dizer que é triste Ou que é feliz Vindo a vida passar Ai, essa vida é uma atriz Que corta o bem na raiz E faz do mal o cicatriz Vai ver até Que essa vida é morte É a morte é A vida que se quer Vai ver até E a vida que se quer Vai terminar seu refém E a vida para também Não vai nem vem Virar uma certa paz Que não faz nem desfaz Nem desfaz Tornando as coisas banais E o ser humano incapaz De prosseguir Sem ter pra onde ir Infelizmente eu nada fiz Não fui feliz nem infeliz Eu fui somente um aprendiz Eu fui somente um aprendiz Daquilo que eu não quis Daquilo que eu não quis Aprendiz de morrer Aprendiz de morrer Mas pra aprender a morrer Mas pra aprender a morrer Foi necessário viver E eu vivi Mas nunca descobri Se essa vida existe Se essa vida existe Ou se essa gente é quem insiste Em dizer que é triste Ou que é feliz Vindo a vida passar Ai, essa vida é uma atriz Que corta o bem na raiz E faz do mal cicatriz Vai ver até Até que essa vida é morte A morte é A vida que se quer Vai ver até Até que essa vida é morte A morte é A vida que se quer Vai ver até Até que essa vida é morte A morte é A vida que se quer A vida que se quer Vai ver até Até que essa vida é morte A morte é morte Até que essa vida é morte A morte é morte Até que essa vida é morte A morte é morte